Vou levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e Fazer-te uma babinha, meter-te na caminha Ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha Ouve bem, preciso de alguém de um lado que me dê Um bom dia com um sorriso bem rasgado Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia Mais um pouco quando o sonho era o que eu queria Não é preciso muito, é muito simples na verdade Só quero amor bom, carinho subido